Devido a alguns motivos pessoais, 5 pessoas acabaram saindo da série por conta própria Então pra todo mundo que tava perguntando, que queria participar, que tava pedindo oportunidade Essa é a hora de vocês Eu acabei abrindo 7 vagas pra vocês participarem e os requisitos são bem fáceis Basta você ter canal com qualidade de áudio, vídeo, ter uma edição básica e vídeos com thumbnail E conteúdo focado em Minecraft PE ou Badrock Então cara, se vocês querem participar, oportunidade de vocês agora Mas vocês devem estar se perguntando Ah Crazy, mas como eu faço pra participar? É bem fácil cara, eu vou tá deixando o formulário aqui embaixo É só vocês preencher o formulário e fazer as recomendações Que em uma semana ou um pouquinho mais eu te dou a resposta Se você vai tá dentro da série ou não Eu e todos os participantes vamos analisar o seu canal e ver se você vai entrar ou não Então corre, o mais rápido possível, porque só tem 7 vagas E bora pro vídeo, porque esse vídeo tá muito legal, beleza? E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy E bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje é o episódio 2 na nossa série de Guerra Ninja galera Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like Se não for inscrito, se inscreve no canal Ativa o sininho pra você não ficar por fora de nada Porque agora vai ter vídeo quase todos os dias da semana, beleza? Então não fiquem de fora E galera, quem quiser conversar comigo, minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela nesse exato momento Entra no nosso grupo do Discord, porque criamos um grupo do Zero Porque o nosso grupo recebeu um ataque, então entra lá, estamos com quase 200 players em dois dias Então beleza Antes de tudo eu vou estar explicando porque tem um Steve Voador ali full diamante Aquele Steve Voador é nada mais nada menos do que eu mesmo, que é o T-Hack Crazy Eu tô fazendo a host do servidor pelo meu notebook E como vocês sabem, eu gravei a primeira com aquela conta E agora eu tô com a minha conta oficial, que é do ART Muitos youtubers no grupo do WhatsApp reclamaram Falaram que eu tava roubando, que eu não poderia ficar com aquele full diamante e tal, tal, tal Que eu tinha que começar do zero de novo Então eu recomecei, como vocês podem ver, eu tô com poucos itens aqui E só tô com alguns itenzinhos mesmo básicos Aquele do último vídeo, do último vídeo também, as picaretas e tals E eu peguei aqui algum dinheirinho e esses negócios de biju E meu objetivo no vídeo de hoje vai ser bem fácil, tropinha Vai ser pegar alguma biju boa, né mano? Eu quero pegar aquela biju boa, etc Como vocês podem ver, eu sou o T-Hack já Mas até eu fazer uma Genki-O é bom ficar com um manto de biju, né velho? Que nem ali tem um Shukaku ali Mas enfim, eu não quero Shukaku Também tem um Isobu aqui, mano, bem normal E tem um Ninja aqui, velho Vou matar esse Ninja, velho Vixe! Vixe, mano, vixe, quem é você, doido? Nossa, eu sou o local aqui Nossa, você é o Crazy lá Que todo mundo fala que é o time mais forte? Ah, eu não sei se o povo fala isso, né Mas eu nem luto direito Eu vi que você é o T-Hack aqui pelo jeito É, eu desenrola aí Qual o seu objetivo pra Konoha? Porque você tá com Konoha, você quer trair Konoha Você quer fazer o quê? Já fala aí pra nós agora, pra te poupar Sei lá, eu só tô aqui mesmo, vivendo aqui Aí eu vou, 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 eu vou, né? É isso aí, nem ele sabe que ele tá Como você pode ver, ele é um mendigo aqui, tropa Mas assim, vamos fazer um acordo Já que você é um T-Hack que nem eu É, você me ajuda a proteger Konoha E eu te ajudo a ficar forte, pode crer? Ah, beleza, tranquilo Não tô fazendo nada mesmo Ó, então pra não colocar Konoha em perigo Vem pra cá, pra não colocar Konoha em perigo Vem aqui comigo que eu tenho algumas coisinhas Que pode deixar você 200 vezes mais forte Vixe, olha aquele louco ali em cima da árvore Vixe, vamos pra cima dele também Vixe, e ele é o T-Hack também, fi? Qual foi, mano? Você é o T-Hack aí também, véi? Calma aí, eu possuo o parceiro, véi Quer que me matar, não fiz nada não Mas o que você tá fazendo pro lado de fora de Konoha? Ah, eu tava observando aqui a paisagem assim Ah, tudo tranquilo, tudo tranquilo Então, eu vou fazer uma proposta pra você aqui então Uma proposta? Você é o T-Hack também Eu quero reformular o clã T-Hack E fazer o nosso clã dentro da Vila da Folha E sermos respeitados e admirados mais uma vez em Konoha E como você sabe na nossa história do T-Hack Sempre a gente atacou Konoha E dessa vez eu quero fazer o oposto Eu quero proteger Konoha O que você acha dessa ideia? Interessante, pô, eu apoio Então, ó, eu te ajudo a ficar forte E você me ajuda com a restauração do clã T-Hack Pode ser? Somos o T-Hack do mesmo sangue E não tem o porquê você me matar, cara Fechou Então, ó, eu vou te dar esse Ó, ó, você ganha isso Guarda, guarda bem, guarda bem E você guarda isso daqui também Porque, ó Nossa, valeu, valeu, toma um pão Ó, obrigado, muito obrigado Você é muito gentil E o que a gente vai fazer com isso daqui? Se eu dropar aqui no chão? Se liga Se liga Esse é o coco O esquema vai ser a gente derrotar ele Pra pegar o manto dele Não Cola aqui, doido Cola aqui, doido Nossa, o coco Vai, ó Então, esse daqui é o coco Vocês ouviram falar já dele, né? Ó, eu vou ensinar vocês a como pegar ele aqui Calma aí, calma aí Atrai ele aqui pra cima Atrai ele aqui pra cima Só atrai ele aqui pra cima Cuidado, cuidado 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 que ele é muito forte Assim, galera, ó Calma aí, calma aí É, dois pra cima também é uma boa, salada Mas aqui, ó Tô aqui dois pra baixo Se liga agora Se liga agora, tropinha Olha isso Ele não me alcança Certo? Que nem Eu tô aqui embaixo Olha aqui Vem aqui embaixo Olha isso Uma hora depois Ah, sério? Eu vou matar ela Mano, não, mano Nossa Onde é que vocês estão? Ô, olha o que eu consegui Deixa eu ver Ah, já dropa pro papai, né? Acho você Ah, 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 ah Ah, ah Não, mas se liga Chega aqui, tropa Chega aqui, chega aqui Ó, chega aqui Vocês querem apostar quanto? Porque se eu soltar Vai vir Se eu soltar Vai vir Kurama Tira Tira esse manto aí, louco Oxi Vixi Calma aí, calma Esse cara, véi Chega aqui, chega aqui Toma Ah Quem que é Ryuk? Beleza Eu dei um hit nele sem querer Eu dei um hit Vai Amassa ele aí, amassa ele aí Pra família Só bora Ô, mas o ruim desse bagulho aqui É que quase não dá pra ver os coração Beleza Bora Toma aqui, toma Tá todo mundo com manta aí? É isso Então, tropinha Agora na vai Em busca da treta Sorceria Não éuro Morra Legendas por TIAGO ANDERSON